Carolina Deslandes assinala dia do com uma fotografia carinhosa. Nesta quinta-feira, assinala-se o dia do beijo e, nesse sentido, Carolina Deslandes recorreu às redes sociais para assinalar a data. Através da conta pessoal do Instagram, Carolina Deslandes partilhou um vídeo onde dois dos seus filhos surgia trocar beijos durante um banho de espuma. Dia do beijo, alço, exagerei B.U.E. na espuma, escreveu a cantora na legenda do vídeo publicado nas historias. A artista partilhou ainda uma fotografia onde surgia receber um beijinho no nariz do filho mais novo. Guilherme. Dia do beijo, pode ler-se na legenda do post.